Vai começar a banda dando acordes de uma canção Casais preparam pra entrar no salão Anunciando que não dá pra parar ou não para Do lado daqui, meu coração dispara só de te ver E eu fingindo que você não está lá Mas o balanço já começa a envolver ou não para Assinou de lá, dei um tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade, se embale e começa a dançar A dançar, yeah